Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Plantado a misto A espera Que rege Na peste Eu amo E ver Teu Eu amo 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 Muito, 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 muito obrigado Débora Borges Júlia Oliveira Felipe Bucos Arranjador Jânio Morim Manda paz Muito obrigado a todos Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo